Música 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 Fala ali Cadê tu vai? Música Música Tô comendo pão Música Então A gente já acordou faz bom tempão Música 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 A gente já acordou faz um tempão Já é acho que umas duas horas Agora E Eu não sei o que a gente vai fazer sábado A gente tá no mercado Na verdade eu e os meninos e as crianças Estamos esperando O Paulo que foi no mercado Música E acho que a gente vai fazer empadão de frango hoje Aí O Paulo vai comprar frango E a gente provavelmente vai fazer empadão E eu mostro pra vocês como é que eu faço empadão de frango Minhas unhas são vermelhas Porque eu fiz matização no cabelo Ele tá Ele tá mais vermelho do que Estaria Tá vermelho É ó Tá vermelho Cismatização com Lola Gente eu adoro aquele Lola O Moulin Rouge Sério é tudo de bom aquele negócio Que bom E é isso gente Aí eu não sei direito o que a gente vai fazer Ainda é de tarde ou começo da tarde Talvez a gente vá num parque É um sol maior bonito O papai O papai O papai O papai O papai ainda não vai Não chegou filha O papai O papai E é isso gente Apenas o que a gente fizer Eu ligo vocês aí Pra vocês verem Tá? Andar Eu cinquinha Vida Oscar E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tchau, gente. Oi, gente. Tá aqui na panela de pressão. Eu já desliguei, na verdade, ela. E vou abrir pra vocês. Ó, tá o frango cozido ali. Deixa eu puxar aqui. Vai abafar aqui. A câmera do frango. Então, eu já terminei. Deixa eu pôr pra lavar essa tampa. Na panela de pressão. E vou desfiar. E vou desfiar. E vou desfiar. E vou desfiar. Foi ali na avó dele. Foi ali na avó dele pegar um pão que ela soa pra gente com a farinha de arroz, que ela faz pão muito bom. Então, ela fez um pãozinho. Então, ela fez um pãozinho pra gente, a gente deixou lá os ingredientes. Aí ela fez e ele foi buscar e levou a bebê. A bebê tava bem chatinha, sabe? Então, ela foi lá com ele. E é isso, gente. Aí quando eu estiver fazendo, eu mostro pra vocês como é que fica a massa. E daqui a pouco as crianças vão deitar também, logo depois que a gente fazer. E daí eu mostro tudo pra vocês, tá? Então tá, beijo. E até daqui a pouco eu não fiz. Hoje eu faço minha unha, hoje à noite. Porque eu tava com base, só que como eu matizei meu cabelo hoje, ficou vermelha a base, ó. Aí ficou rasinho. Então tá, gente. É isso. Daqui a pouco eu ligo vocês de novo, tá? Beijo. E o Paulo tá cozinhando batata. Ele pôs umas batatinhas pra cozinhar também, ó. Eu tô com o fogão metade colocado com papel laminado e metade não, ó. Porque acabou meu papel laminado. Aí eu não fui comprar ainda. Ah, olha só que bonitinho o desenho que o Thomas fez pro pai dele do Dia dos Pais, ó. Ele pôs a foto do Paulo. Aí ele pôs uma capa de super-herói, a casa. Aí aqui em cima ele pôs Super Pai. Ó. Todo bonitinho. Então tá, gente. Acho que o Paulo vai cozinhar as batatas e depois vai fritar. Eu acho que ele tá com essa coisa de óleo ali, ele deve fritar. Esse óleo, gente, a gente compra o sem transgênico, tá? Deixa eu até ver se eu tenho pra postar pra vocês. A gente... Na verdade, geralmente a gente usa óleo de coco mesmo pra fritar. A gente antes não usava, mas a gente tava usando. Mas igual a gente achou esse no mercado, que é não transgênico, ó, da Leve. Tá vendo que tá escrito aqui não transgênico. Ó, é de soja, mas é não transgênico. Então por isso que a gente tá usando. Mas esses óleos não transgênico não é muito fácil de usar, de achar não. Tipo, a gente achou e eu comprei já uns três. Um eu acho que o Paulo levou pra casa da avó dele, pra ela provar, né? Porque ela usa todos os transgênicos. Então acho que um ele levou pra lá e o outro eu guardei. E a gente tá com um extra a mais esse que a gente abriu. Então assim, a gente só usa esses óleos quando é não transgênico, sabe? Senão a gente frita no óleo de coco mesmo. Então tá, gente, é isso. Daqui a pouco eu ligo vocês de novo a câmera, tá? Beijo, até daqui a pouco. Oi, gente! Ai, acabei de soltar meu cabelo, tava preso. Eu tava com um cara estranho. Então, eu fiz um... Ó, ficou bonitinho, ficou bem... Eu fiz hidratação hoje. É... Bem, então tá aqui o empadão. Ó lá. Amor, dá pra mim aquele negócio pra eu tirar? Nossa, tá uma bagunça aqui, gente. Desculpa. Mas é que esses documentos a gente tem que fazer um negócio com o negócio da Receita Federal Então fica esse troço. Enquanto a gente não resolver isso, vai tá essa... Receita Federal? É, é receita que a gente tem que fazer, não é? Não é receita? O que é aquilo? O quê? Esses documentos. Ah, sim, 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 sim. É da receita. Tem que fazer uma revisão. Tem que fazer um negócio, então eu fico deixando ele aqui pra gente não esquecer. Porque se eu guardo ele, a gente nunca mais faz. Tem que declarar o Yacht, o Mustang. É, tem que declarar o nosso Mustang, né? Gente, a cara tá muito boa. Ó. Aí eu vou abrir... Vamos, a bebê vai comer primeiro, né amor? Vai, a bebê come primeiro. Porque ela já tá tarde já, velho. Não, a bebê come já, junto com os piá aí também. Porque tá tarde, velho. Ou você quer só subir pra jantar enquanto eu vejo o filme? Pode ser, acho que é melhor. Hoje vai ter filme, ainda. O Paulo quer mostrar o Matrix 2 pros meninos. Então eu vou cortar, eu quero que vocês vejam. Olha esse pezinho, olha esse pezinho. Olha esse pezinho, olha esse pezinho. Ó o pé, ó o pé. Olha esse pezinho, olha esse pezinho. Olha esse pe... Olha o pé sujo, pai, tá sujo esse pezinho. Olha esse pezinho, olha o pezinho, deixa eu trocar... Olha o pezinho... Olha o pezinho, olha o pezinho, olha o pezinho. Olha o pezinho, olha o pezinho. Amor, será que você... Não, eu corto, eu corto, eu corto. Você corta? Quer pôr ela sentada aqui enquanto eu corto? Vamos, Meme? Vamos, Meme? Ó. O que você tá pondo na boca? Não tem nada aí, filha. Quem vai papar? Tá só com doce de leite ainda. E ela vai meter a mão. É óbvio, né? A gente nem limpou que tinha doce de leite, não. No café da manhã da Elis. Hoje. E a gente não limpou o negocinho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó pai, aqui é o prato dela. Esse pedaço que tá bom, não? Tá, aham, todo esse tá. Todos pulando, todos pulando. Peraí que eu acho que eu tenho que pegar uma filha normal. Calma! Ela tá em casa. Fala, comida! Comida! Toma, amor. Já pegou? Tem certeza? Me dá o outro. Traz o prato, irmão. Meu Deus! Tá me perdido! Uuuuh! Uuuuh! Não precisa assar! É verdade. Peraí que deixa eu cortar aqui. A Elisa vai ficar brava porque eu tirei dela. Não precisa cortar, assar a massa antes? É verdade. Calma que tá quente! 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 Assopra! O fato de tu vai cortar? Tá! Ai, mãe, caiu, meu amor! Tá se brincando! Então tá, gente! Ela vai jantar e depois eu ligo pra vocês, tá? Beijo! Gente! Voltei com vocês pra falar que tá uma delícia! Ó! Dá uma olhada! Ó, que beleza! Gente! Tá muito bom! Ó! Deixa eu tirar essa colher. Dá uma olhada! Gente! Tá uma delícia! Tá sério! Gente! Já estamos vendo Matrix já! A bebê já tá dormindo e vocês não me enxergam, né? Nossa, que chato! A bebê já tá dormindo e estamos todo mundo vendo Matrix e a gente tá comendo, ó! Não dá pra ver, né? Não dá pra ver, né? Eu sei! Enfim! Ó! Está assistindo Matrix Reloaded! E tá todo mundo comendo, ó lá! Então tá, gente! Vou ver o filme, tá? Beijo! Tchau! Tô aqui, tá? Tchau!